Fala família J-Tecfone, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando o seu microfone do celular no aplicativo Instagram Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar do vídeo aqui para vocês Bom, o que é que você vai fazer para ativar o microfone aqui nas configurações? Vai vir até as configurações do seu celular Em seguida vem até em apps e dentro de apps você vai apertar em ver todos os aplicativos e procura por Instagram Seleciona o aplicativo Instagram Logo após você ter selecionado ele aqui e encontrado, aperta em permissões E dentro de permissões terá aqui a função de microfone Você seleciona essa função de microfone Após isso você vai colocar aqui essa bolinha que está verde em permitir durante o uso do AP Apertou em permitir durante o uso do AP A partir desse momento já vai voltar normalmente aqui o microfone do seu celular Para você estar utilizando dentro do Instagram É uma configuração e uma função bem básica de você estar refazendo sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica no canal E se ainda não for inscrito, se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone Até a próxima pessoal Wow Wow